Eu quero fazer uma oração nesta hora, eu acredito que tem pessoas que estão ouvindo a palavra, estão com o coração ferido, estão amargurados, perseguidos, caluniados, doentes, sentindo-se abandonados, mas Deus, Ele está presente. Onde você estiver, ore comigo. Querido Deus, Eterno Pai, Senhor, neste momento estamos na Tua presença, Senhor. Eu oro a Ti, meu Deus, por esta pessoa que acabou de ouvir a Tua palavra, essa pessoa que nessa hora, Senhor Deus, reservou estes minutos para ouvir Tua voz. Eu quero orar ao Senhor por esta mãe de família, por este pai de família, por esta pessoa que está internada, hospitalizada, desenganada dos médicos, esta pessoa que já ouviu do médico que não há mais solução, que já determinou até a quantidade de dias e de meses de vida a esta pessoa. Mas eu peço que o Senhor Deus agora entre com a providência. Nós suplicamos a Ti, que é o autor e o dono da vida, que o Senhor, neste instante, olha para esta pessoa que está prostrada, esta pessoa que está desanimada da vida, que não tem mais força nem para viver. Senhor Deus, visita agora. Assim como Tu revelaste aos magos o Senhor Jesus, quando ainda estava na manjedoura, que a Tua palavra alcança esse coração, que esta pessoa seja iluminada, revelada pelo Senhor, para que ela se aproxime da salvação que é Cristo, que a graça de Jesus esteja na vida desta pessoa, meu Pai. Eu oro a Ti agora, meu Deus, em nome de Jesus, repreendendo o mal, repreendendo a dor, repreendendo a enfermidade, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, meu Pai, porque Tu é grande, Tu é Deus. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família, agora e sempre e até a próxima. Amém. Amém.